Boa tarde a todos. Agradecemos, vamos começar pelos agradecimentos, agradecemos muito o SESC, toda a equipe, a produção, os funcionários que têm se dedicado grandemente para realizar esse evento, têm sido muito carinhosos com todos os convidados. E a gente vai começar... Pode colocar a apresentação? Vocês querem sentar? Você tem microfone aí? Está funcionando? Então, fique à vontade, viu? Ok. Falando só um pouquinho de mim, antes de começar, eu trabalho com a temática dos rios invisíveis da cidade de São Paulo há aproximadamente 19 anos, 18 para 19 anos, desde a época da faculdade, quando eu tive notícia da história de que São Paulo tinha muitos rios, através de um amigo, um colega de faculdade, José Pedro de Paiva Reis, e, depois disso, eu nunca mais consegui me descolar dessa história. Mas o Rios e Ruas, como ele existe hoje, ele é muito mais recente, ele tem quase quatro anos, e ele nasce num momento em que eu conheço José Bueno, sou apresentado a José Bueno, e a gente começa a trabalhar juntos. Mas essa história eu vou deixar para você contar, está bom? Você conta melhor do que eu. Essa imagem que a gente está vendo... Deixa eu ver se tem uma ponteira. Tem. Essa imagem que a gente está vendo, com a ampliação da projeção, ela não ficou muito legal. Ela é uma imagem de satélite de parte da região metropolitana de São Paulo. Para quem conhece São Paulo, aqui é o sul da cidade e parte da região metropolitana, aqui é o ABC, São Bernardo, Santo André. Aqui é uma parte da represa Bilins, e aqui uma parte, grande parte, da represa Guarapiranga. Essa linha que a gente está vendo aqui é o canal do rio Pinheiros. E essa outra linha, que também dá para, mesmo nessa imagem que está ruim, dá para a gente perceber, é o canal do rio Tietê. Se a gente ficar explorando um pouco, pode ser que a gente reconheça mais alguns rios aí. Eu não vou falar nesse momento, mas esse é o principal, ou seja, o norte da cidade, o oeste, o leste e o sul da cidade de São Paulo, que está mais ou menos aqui. E aqui é Osasco, Taboão, ABC, Guarulhos, nesse pedaço aqui. Essa é uma maneira que... Eu fui professor de geografia durante alguns anos, vários deles, e a gente não tinha, na época que eu era professor, acesso a imagens de satélite. Mas, hoje em dia, já é uma coisa que as pessoas veem e elas têm familiaridade, conseguem identificar alguma coisa, já estão acostumadas com esse tipo de representação. Então, essa é uma maneira que muita gente já reconhece São Paulo. Mas, rios e ruas veem São Paulo de uma maneira diferente. Rios e ruas veem São Paulo assim. Opa! Tem que esperar um pouquinho, não é, Cris? Tá, obrigado. Eu vou voltar, aquela imagem, a imagem de satélite, e, novamente, a outra imagem. Nessa imagem, a gente vê também o Rio Pinheiros, uma representação do Rio Pinheiros, uma representação do que seria, vai ser mais tarde, a represa de Guarapiranga, a represa de Bilins e o Rio Tietê. Essa é uma imagem tirada de um trabalho do professor Azizabe, acho que é o trabalho da tese de doutorado dele, começo dos anos 50, final dos 40, começo dos 50, em que ele mostra como era a hidrografia de São Paulo antes das grandes interferências que foram feitas. Então, antes das interferências, os rios eram meandrantes, cheios de curvas, etc. E a quantidade de rios que está aí representada é uma quantidade muito menor do que a que existe na realidade. É lógico que, na escala que ele fez essa representação, tem muito menos rio representado do que existe na realidade. Está ok? Então, se vocês verem, as duas imagens, elas encaixam mais ou menos. Hoje a gente tem um canal retificado Pinheiros, o canal retificado Tietê, aqui o Tamanduateí, aqui o Rio Ipiranga, aqui a Bilins, aqui a Guarapiranga. E, rapidamente, o Tamanduateí, o Ipiranga, aqui, o Pinheiros, a Bilins e a Guarapiranga, e o Tietê. Bom, essa imagem que está aí é uma representação também sem as cidades, é uma representação só, uma ilustração de relevo, para a gente ter uma ideia do que seria a grande área, inclusive, incluindo Santos e São Vicente, a Baixada Santista. Então, a gente tem aqui o Vale do Tietê, a Várzea do Tietê, a Várzea do Pinheiros, do Tamanduateí, e aqui a gente consegue até ver outros. Aqui é do Tatuapé, aqui é do Aricanduva, aqui é do Jacopês, e assim por diante. No norte da cidade, a gente tem a Serra da Cantareira, ao norte, e, ao sul da cidade, a Serra do Mar. E aí a Baixada Santista, onde está localizado na Ilha de Santo Amaro, Santos e São Vicente. Então, daqui para cá, todas as nascentes vão para o Tietê. E, daqui para cá, elas vêm para o litoral. Então, agora, vou deixar, feita essa primeira introdução, vou passar a palavra ao José para ele falar um pouquinho de como que nascem Rios e Rúbios. e essa coisa de tomar um café, não é potencial tomar um café, não é explosivo de tomar um café com o Tietê. Também é um café com o Luiz. E a gente não sabe o que vai acontecer de você sempre tomar um café. Mas pode mudar o mundo e começou outra vez a gente ficar com o Tietê. E a gente fica escatando o Luiz, contando essa história com vocês, e lembra a história que eu ouvi nessa mesa de café. Porque ele mostrou o marco, mostrou São Paulo. Na ocasião, eu estava buscando, eu colhendo pessoas que pudessem ajudar com um bom laboratório de experiências vivenciais em espaços informais. Ou seja, a minha formação toda como arquiteto, como urbanista, foi muito prática. Eu passava mais tempo no laboratório, fazendo tijolo, levantando parede, experimentando, aprendendo com as mãos e descobri que é o meu jeito de aprender, é aprender vivendo, aprender fazendo. E aí eu ouvi essa história que o Luiz, no café, me contou. Como vocês aqui, eu achei super bacana, nunca tinha ouvido falar de tanto rio, a gente só ouve falar de um, dois rios. Os mais ousados falam em cinco rios em São Paulo, dez rios, mas eu imaginava que tinham 300. Então, ele mostrou a realidade que me deixou. Mas, pela minha natureza, não foi suficiente. Eu falei, é possível ver, dá para a gente ir lá conferir esses rios? Será que eu posso visitar? Quero sentir, olhar, quero poder. E aí a gente levou essa história para a rua, literalmente, vamos ver. Então, a gente pode ir lá para casa e ele falou, onde é que você mora? Eu moro no Butantan. E aí, isso aqui é a cena, um pouquinho, está um pouco deformada essa imagem, acho que eu não sou tão... Acho que ela esticou um pouquinho, podia esticar para o Aldo. Você é magrinho, para caramba. E aí a gente saiu de bicicleta, lá do Butantan, ou seja, para trazer ação. Acho que a minha contribuição para essa história foi dar um pouco de movimento. E, quando você se move, quando você vai, você se emociona. E essa foi a minha primeira emoção do primeiro passeio rios e ruas, foi a 100 metros da minha casa, a gente não precisou andar muito, a gente achou uma nascente de rio. Uma nascente por onde eu passava há anos. E eu reconheci esse mato aqui como terreno, como a maioria de nós é educada a ver como um mato, como um terreno abandonado, um terreno descuidado. E aí foi um momento de... A gente pode dizer que essa foto aqui traz um pouco da nascente do rio de rios e ruas. Foi a primeira experiência, a primeira emoção. E aí a gente viu o rio. A gente pôde ver pela presença de uma vegetação diferente, as taiobas do lado. Tem todos os indícios que a gente passa a buscar para achar esses rios. E a alegria de ver a nascente e a tristeza de ver ele ser engolido por uma galeria. E aqui é interessante que ele vai ser... Ele vai entrar nessa galeriazinha e vai aparecer depois de 4, 5 quilômetros na fossa. Ou seja, ao longo de todo o curso a gente não vai conseguir ver esse rio. Mas a gente foi atrás dele. Esse é São Paulo, outra gente. Você parece quem está lá. Esse é São Paulo, é atrás de uma delegacia. Tem episódio que a gente sempre gosta de contar, que a gente foi seguindo esse rio. A gente da nascente foi caminhando por ele, acompanhando o percurso, Luiz com os mapas. Bicicleta. De bicicleta. E aí chegou em uma delegacia, a delegacia 51. E aí a gente, de bicicleta, tiramos o capacete, fomos lá falar com o delegado. Doutor, a gente está... Pois não, qual é a ocorrência que está acontecendo? A gente está seguindo um rio. A gente teve risco de ser preso ali mesmo por consumo de droga pesada. Eu achei que tinha acabado a sociedade ali mesmo. Vocês estão seguindo um rio, muito bonito. E vocês querem continuar o rio. É, doutor, ele passa pela delegacia. Aí a nossa surpresa, ele fala, pois é, passa mesmo esse rio. Ele continua lá atrás, vocês querem atravessar a delegacia? Ele falou assim, é isso mesmo. Então, vocês vão com cuidado lá, pula a bicicleta e atravessa o rio. E talvez sim, a primeira coisa impressionante que é como o rio abre porta. A gente vai falando de rio, as pessoas vão abrindo, vão oferecendo café, vai trazendo história. E o delegado abriu a delegacia, muda a delegacia para a gente pular de forma lícita. o muro para o Instituto Butantan. Isso aqui é a mata do Butantan. E aí a gente começa a perceber uma mata que ninguém em São Paulo conhece, porque isso aqui está atrás dos muros, atrás da Avenida Corifeu, é uma avenida abandonada, a Avenida Osasco. E aí seguimos os dois, a de bicicleta foi uma atrás. Não tem mais? Não tem mais. Vamos embora. Então, isso aqui a gente provou que esses 200 metros, a gente nunca está a mais de 200 metros, eu tinha uma nascente a 100 metros de casa. E essa história foi tão potente, primeiro começou num café, depois começou na beira de um rio, que a gente resolveu contar, fazer, reproduzir. Então, tudo o que a gente faz é contar que São Paulo, a São Paulo que a gente vê, que o Google nos mostra, que os maus, não tem mais guia de ruas, agora é Google. É, só para mostrar, esse é o ponto onde a gente estava naquela foto ali com a bicicleta, atrás do... É, onde fica a delegacia. Como é o nome dessa rua aqui? Barroso Neto. Ah, sabia. E aí, o que Rios e Ruas faz? Contar que essa é uma camada de percepção, que é essa camada que somos educados a ver a cidade, ou seja, ninguém é educado a ver rio. E o que o Luiz trouxe, que eu achei extraordinário, a gente começou a prototipar essa história, que é mostrar São Paulo um pouquinho diferente. Pode mostrar como é que a gente vê? é uma ampliação daquele primeiro mapa. Olha aí, São Paulo. E o mais legal, dá para ir lá. Ou seja, essa informação, primeiro, ela impressiona a mente, mas o mais legal é quando você impressiona o corpo. Você pode ouvir, você pode tocar, você pode cheirar. Às vezes, eu trago, hoje eu esqueci, às vezes eu trago a aguinha de nascente para essas conversas. E a aguinha, eu levo a garrafinha para as pessoas sentirem o que é, quais são, como são os rios de São Paulo? Como eles começam? Começa a reflexão do que acontece com eles depois desse momento. Então, isso aqui é a nossa paixão, revelar essa segunda camada que requer que a gente vá lá. Ou seja, o entendimento, acho que ele não, não é suficiente que a gente entenda e, ok, já sei. Vamos conferir e mostrar para as pessoas que perto delas tem rios. Bom, as pessoas normalmente perguntam isso para a gente, mas vocês vão ver rio ou vocês vão ver esgoto? Minha mãe. A minha também. Essa é uma conversa que a gente, mais para frente, vai fazer essa diferença também. Mas a questão de quando o Bueno falou que ele ficou muito surpreso e tal e ficou sensibilizado por essa história, ele fala uma frase sempre de que, quando ele viu aquilo acontecer, ele viu o rio entrar na galeria e sumir, ele falou, cara, essa é uma história que eu quero contar para todos os meus amigos. eu quero trazer todos os meus amigos para ver essa história. E aí, em contraponto, digo para ele isso sempre. Quer dizer, as pessoas têm, hoje, uma visão de que rios e ruas trouxeram uma novidade, a novidade de que São Paulo é lotada de rios. E, na verdade, é uma inversão, porque a novidade não é que São Paulo é lotada de rios, a novidade são as ruas em cima dos rios. E os rios que estão lá estão vivos, pois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Essas duas fotos são do mesmo lugar. Elas foram tiradas em momentos diferentes. Essa aqui foi tirada no dia 25 de janeiro de 2011, essa no dia 25 de janeiro de 2011, essa de manhã e essa tarde. Aqui, o que vocês estão vendo é o Rio Verde. E aqui, o que vocês estão vendo é o Rio Verde, com o desenho, inclusive, que ele tinha antes de ser tamponado. Esse é o Beco do Batman. Para quem conhece, em São Paulo, é um lugar que tem uma certa fama pelas obras de artistas gráficos, grafiteiros que fazem lá. e o Rio Verde, ele corria aberto por aqui, por isso vocês veem só fundo de casas aqui, porque a urbanização é anterior ao tamponamento do rio. Então, quando tamponaram o rio, sobrou um espaço, fizeram uma rua, que é o Beco do Batman. Essa foto fomos nós que tiramos, era uma expedição, no dia 25 de janeiro, da Nascente até o bairro da Vila Madalena. Essa foto foi outra pessoa que tirou e aí mandou para a gente, porque ela estava na expedição e ela morava por lá quando ela viu. Ou seja, dá para descer de caiaque, mas só se você for bom. Não é para qualquer um. Então, aqui, para exemplificar essa história de que a novidade não é essa, a novidade é essa. é que querem vender para a gente uma coisa diferente. Por exemplo, essa foto eu pus, a gente tem uma coleção enorme dessas fotos que a gente tira e que as pessoas mandam para a gente também. Aqui é a Avenida Matarazzo, na Lapa, e esse prédio aqui está na unidade do Sesc Pompeia, na Avenida Pompeia. E vocês estão vendo, está tudo alagado, é um dia de chuva em São Paulo, você não tem... Isso aqui é o muro do Sesc Pompeia. Essa cachoeirinha aqui que vocês estão vendo é o córrego da Água Preta. A novidade não é o córrego, a novidade é o muro. Certo? A novidade, isso, por exemplo, é a permanência, continua acontecendo. aí você fala, pô, um desenhinho de rio com nascente, meandro, erosão, fluente, sedimentação, fósseis, tudo isso continua existindo. Lógico que eles estão dentro de tubos, as dinâmicas são totalmente diferentes, mas eles continuam nascendo, eles continuam meandrando, não mais, porque todos os tubos, ninguém faz tubo assim, todo mundo faz tubo reto, o que é um problema. Eles continuam erodindo, mesmo dentro dos tubos, eles continuam tendo afluentes, eles continuam se alimentando e eles continuam desaguando, eles continuam tendo fósseis. Não importa que eles estão embaixo da terra e não importa que é impossível você, na verdade, matar um rio, quase que impossível. é um trabalho de Hércules, não precisava dar 12 trabalhos para o Hércules, dar um desse, já era do mesmo tamanho. A novidade é essa, aquela não é a novidade, a novidade é essa. Ou seja, essa aqui é normalmente as condições que a gente encontra os rios em São Paulo em 90% dos casos, os rios que estão tamponados. Eu não vou falar sobre esse esqueminha que a gente fez, foi para uma matéria de revista, a revista Galileu. A gente montou para eles para falar sobre as condições que existem, na maioria dos casos em São Paulo, e as condições que poderiam existir. Eu acho que tem uma coisa aí que é começar a criar, já com sensibilizar o olhar nosso para como seria possível. Parece que o cidadão urbano, ele não tem essa visão, ele parece que está como dado, não tem rio. Aliás, a gente brinca um pouco que o que a gente faz é trabalho de língua portuguesa, a gente muda o tempo verbal. Já em São Paulo começam a conjugar o tempo do verbo, dos rios, no presente. Não é tinha rio, tem rio. Não é que havia rio, há rios. Existem rios, eles estão lá. Então, os rios estão ali, eles estão longe, estão doentes, estão poluídos, estão maltratados. e, como estão vivos, eles são resilientes, eles podem voltar a correr como eles gostam de correr, como o Luiz mostrou aqui na cidade anterior. As chuvas é uma festa para o Rio, é uma tragédia para nós, mas para o Rio é a festa. Qual é o outro que tem seguido? Isso aí foi uma resposta que eu dei para o pessoal do Catraca Livre, eles pediram assim, o jornalista meio estressado, o que vocês fazem, o que vocês fazem, o que é rios e ruas? Calma, nem eu sei direito o que a gente faz, a gente está acordando as pessoas para o Rio. E aí a resposta que veio é a seguinte, a gente separa o entendimento de que rio é esgoto, rio é sinônimo de esgoto, não, rio merece tratamento de rio, esgoto merece tratamento de esgoto, e assim será. Existe uma confusão em achar que rio é esgoto, então enterra. Não, enterra o que deve ser enterrado, o que é o esgoto, e deixa livre, é simples, é um trabalho para a criança. Então, a limpeza começa na percepção nossa. E aqui foi uma das explorações, um dos presentes que a gente começa a ganhar nos passeios, uma das dádivas do rio. Eu acho que aquele encontro primeiro lá, quando eu prometi para o rio contar essa história, parece que ele ouviu. E aí ele nos presenteia com coisas, para dizer, as coisas, isso aqui é um pouco presente, encontrar as pessoas, a fluência, como as coisas estão acontecendo. Essa dona Georgina estava na beira do Rio Verde, e ela espiando, isso aqui é meu filho, mais velho, eu e o Luís, a gente fazendo um caminho, e ela na janelinha ali, meio acompanhando, tem uma comporta na casa dela, não sei se dá para ver ali, porque esse lugar enche. E ela perguntava, vocês são da Sabesp, vocês são da Prefeitura, quem são vocês? Vocês são da... Não, 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 vocês são da Universidade. Não, não, também não, o que vocês estão fazendo aqui? É um beco isso aqui. A gente está seguindo um rio, que nem o rio do lado do delegado. E ela falou, meu Deus, nunca veio ninguém aqui, vou mostrar uma foto para vocês que eu tenho. Aí a gente chegou, no final do passeio, ela mandou por SMS a foto dela. Olha o rio que a gente estava seguindo. Esse é o rio que passa na casa dela, é o Rio Verde, anos atrás. Ou seja, essa geografia foi transformada, a gente não consegue mais ver, mas a gente consegue sentir essa vitalidade desse rio. que hoje ele está ali sob a rua, ele está aprisionado. Isso aí foi um dos presentes que chegou, é uma das fotos históricas do nosso arquivo. Quem conhece Pinheiros e São Paulo, essa aqui é a Praça Benedito Calixto. Bastante gente conhece. Quem já comeu lá no Vico do Esconízio, é uma passarelazinha que tem na Artura Azevedo, aquela passarelazinha, quando vocês passarem lá de novo, vocês lembram que vocês estão passando em cima de um rio. É uma ponte. É uma ponte. Que cai na Brasil. Essa aqui é uma parte da Igreja do Calvário, ainda não estava completa, tinha uma parte só da construção, hoje ela é maior aqui, pega tudo isso aqui, isso aqui é a Rua Lisboa, hoje. E esse rio, vocês ainda podem ver essa geografia, ela está completamente encoberta pela urbanização, mas se vocês entrarem na Vila Cândida, que tem a entrada pela Teodoro Sampaio, e forem até o final da vila e passarem as casinhas, vocês vão ver um pum, é uma coisa assim, um barrancão. Aquele barrancão é esse barranco, está lá ainda. Só que está, as construções em volta, elas mascaram. aí começam a entrar as coisas que não aparecem no mapa. No mapa você vê lá um monte de rua, um monte de dado, um monte de nome, mas você não vê as pessoas, as pessoas não estão no mapa. O rio não está no mapa também, o rio está na rua, as pessoas estão na rua. A gente encontra ali aqueles figuras ali, está no curso do rio Saracura, isso aqui daria uma história enorme para contar, mas ele lava água de táxis ali há 40 anos, com água de nascente. Seu Onofre. A gente chama de rio do Seu Onofre, também é mais conhecido como rio Ayangabaú, mas para nós é o rio, ele que cuida, ele é o guardião do rio. Está lá a moradora, às vezes a polícia vai lá, leva ele para o... recorre, ele volta, volta a lavar. Estive lá recentemente, tirei foto com ele, o Seu Onofre, o cara que está ali cuidando do rio. Aí começa a entrar esse aspecto que me toca bastante, que é as pessoas que estão ligadas a essa realidade. Não é um trabalho ambiental só, é um trabalho humano. Esse aqui, o Seu Vechara, figuraça também, está no córrego do rio Tiburtino, está no curso do Tiburtino. É incrível. A gente vai criando esse espírito de... nas explorações, as pessoas começam a ficar curiosas pelo que tem na margem. Aqui foi uma participante que viu uma porta meio aberta, ela fez assim, na porta. Essa portinha aqui da Pumbeco, onde passa o rio, foi essa porta. Aí ela olhou, parecia que estava na cidade de interior, de 10 mil pessoas. Pode casa, posso entrar? Ou, entra aqui. A gente foi entrando, eram 20 pessoas. Aí foi entrando na casa do seu Walter. Ele é um aposentado de indústria automobilística, hoje ele faz mandalas de madeira. Tinha lá, ele colhe água dessas nascentes que passam na casa dele e ele abastece uma piscina pequenininha, tem uma área de piscina na casa dele. A gente vai ouvindo as histórias. Essa é uma delas que a gente coleciona dos personagens que estão ao longo do rio. Só para localizar também, já vi que tem bastante gente que conhece São Paulo e tal. Então, isso aqui está a quadras da Paulista. A Nascente, que está aberta, do Saracura, está a duas quadras da Paulista. A gente leva as pessoas da Nascente até a Foz, lá no Parque Dão Pedro, do lado do Mercadão. E isso aqui é o Alto da Lapa. e a piscina dele é de água corrente do rio Tiburtino. Hoje, o senhor Walter Peixal, ele fazia, ele nem vendia as mandalas. Nem mostrava. Nem mostrava, ficava lá guardando mandalas. Tinha aquela coleção de mandalas. Hoje já sai um monte de matéria, ele está já comercializando, ele já é um produtor de mandalas. E já não é tão anônimo. Essa aqui foi a primeira oficina que a gente resolveu fazer. E o Luiz trouxe essa metodologia do mapa. Ele já havia montado esse mapa anos atrás, uns 100 metros quadrados lá no Engabaú. E a gente traz essa dinâmica que é de compor, fazer uma coisa lúdica com os mapas e criar. Aliás, a primeira oficina a gente chamou de Cidade Invisível. Você teve outra historinha boa, que é venha ver a cidade que você nunca imaginou. A gente fez um mistério com o nome, chamamos de Cidade Oficina para um workshop que nem esse aqui. Fizemos tanto mistério que, no final, o público era invisível também, não veio ninguém. A gente ficou assim, olhando, e a gente não contou nada, o pessoal não veio também. Você vê, a segunda chance de não acontecer rios e ruas. Uma ser preso pelo delegado e a outra era desistir depois desse fiasco. E a gente parou e falou assim, olha, o pessoal ou não está interessado em rio ou a gente é muito ruim de marketing. Vamos falar, a gente está falando do quê? De rios e ruas. Se eu botassem um nome provisório, rios e ruas. Aí, essa oficina encheu. Essa menina que está aqui é a Natália Garcia. Talvez vocês conheçam da Cidade para Pessoas. Tem um projeto lindo, não é? Márias pessoas. Tem gente incrível. Esse aqui é muito importante, esse cara. Esse é o cupido nosso. É o cara que falou, Bueno, vai lá tomar um café com o Luiz, acho que você vai gostar dele. Falou o mesmo para o Luiz. E a gente tomou o perigoso café. Vamos lá. E essa história, tanto que a gente faz em sala, que é isso de levar, de fato, para a Ror fazer essa experiência aqui no Largo do Aroche, com escolas, meninos do ensino médio de uma escola, de fazer. Incrível, esse dia, coisas curiosas, começou a garoar, imagina, adolescente na rua debaixo de chuva. Vai embora, chega, vai, some. Ficaram todos, ninguém arredou pé. Ficaram, ficaram, umas duas, três horas ali, envolvidos, entretidos com essa história. A gente, é proposital essa coisa de ir para a rua para fazer as coisas. porque nessa foto, basicamente, ah, mas também tem. Aí é o Largo do Aroche, centro de São Paulo. Então, você, quando começa a fazer esse tipo de trabalho, embora fosse direcionado para esses meninos, estudantes de ensino médio, para o morador de rua, para o morador do entorno, o passante, vem todo mundo. e aí a riqueza é muito maior do trabalho, porque aí você tem a interação de muita gente na história. Se tem um videozinho disso lá, dá para ver o pessoal tudo de guarda-chuvinha, outros com a mochila na cabeça e fazendo a oficina. Ninguém saiu do lugar. Eu adoro essa foto. Essa aí é o Luiz no lugar onde ele mais gosta de estar, com as pessoas, falando dos rios. Eu falo isso aqui com muita, muita tranquilidade. Eu sou talvez o melhor aluno dele. Ele fala, não, vamos contar. Ele estava contando essa mesma história incrível num contexto escolar, acadêmico, onde se tornava desinteressante a forma como está desenhada. Talvez assim seja mais divertido. Ter criança com adulto, ter os idosos, ter seu ar livre, as pessoas poderem participar, contar suas histórias. Então, isso é uma sala de aula. A gente está inventando essa ideia de que a educação está só dentro da sala onde ela é oferecida a anos. Ela pode acontecer assim. A gente já passou um pouco por isso, que a gente está fazendo já essa limpeza. Isso aqui é uma cena que acontece aí, Luiz. O que está acontecendo? O que vocês estão vendo nessa cena? O que está acontecendo? Ele está ouvindo, ele está botando um gravador para... Ele está abrindo, ele parou para ouvir o curso das águas nessa situação. É um artista plástico da Turquia. Foi um evento, por acaso, com o Sesc mesmo, lá em São Paulo. Não foi por acaso, não. Foi com o Sesc. E essa desaceleradoria, acho que o Bob vai falar um pouco disso, do quanto é necessário desacelerar, às vezes parar. E a gente mora numa cidade, vocês conhecem, São Paulo, é um modelo de cidade acelerada, e não tem esse momento de parada para ver o que está acontecendo ali embaixo. Que vida é essa que está acontecendo aqui? Isso aí é um rio maravilhoso lá na Zona Norte, o rio Trememberg. Está a 50 metros de uma avenida. Na verdade, ele está nas costas dessa avenida, onde ele está feito ali para não ser visto. São Paulo, a urbanização de São Paulo foi muito eficiente em esconder esses rios. Ele está lá. Moradores do bairro não conhecem esse rio. Aí são arquitetos suíços, tem um monte de gente de fora. Franceses, tem bastante gente que veio ver. Tem um monte no Largo ali. Aí é que começa mesmo o trabalho de rios e ruas. Como o Bueno já disse, ele falou, bom, vamos para a rua com essa história. Isso aí é uma expedição rios e ruas. Esse é o... Corujas. Corujas, é. A gente está num anfiteatro de nascentes do Corujas. Você está ali? É isso? Ah, o... O... A gente caminhando. Aqui a curiosidade... A ideia, então, a gente está só dando um pouco de imagens de cor e forma. Lá do lado, há uns participantes, curiosamente, amigo nosso, que hoje é presidente do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Então, pouco a pouco, o rio vai trazendo algumas figuras extraordinárias. O que pode acontecer com um camarada que é presidente de um Instituto de Pesquisas Tecnológicas, tocado por essa urgência, ou por essa ausência dos rios? E fazer isso aqui, a gente está caminhando pelo leito de um rio. Foi toda uma situação também especial de estar fechado lá um portão. A gente foi andar, a gente vai andando e o rio vai levando, a gente vai caminhando. Isso é Vila Madalena em São Paulo, Pinheiros. Tudo que vocês estão vendo até agora é região central de São Paulo. Esse pessoal não foi para a delegacia, se fosse, estava lascado. Esses não saíam. Esse é o final de uma expedição, aí encontra flores, aí festeja. Acho que são os dois que se casaram, não foi? Teve dois que começaram a namorar, começaram na beira do rio. A história deles vai ser legal de ouvir também. Eles se encontraram em um curso de rio. E vamos lá. O importante de falar nessa foto é o seguinte, eu adoro o Poel, além de ser bonita, é lógico que tal, essas cinco pessoas que estavam aí não se conheciam antes de começar a fazer a caminhada. Elas ainda não sabiam quem eram exatamente. Aquela coisa que a gente normalmente quer saber sobre as pessoas. Onde você trabalha? Que escola você fez? Em que lugar você mora? E etc. Não, eles já sabiam muito sobre eles. O suficiente para ter confiança de fazer uma brincadeira como essa. Ah, vamos jogar para cima, vamos tirar uma foto, vai ser super bonito. Esses dois aqui casaram, culpa nossa. É uma exposição, isso foi um trabalho junto com uma galeria de fotografia chamada Galeria Experiência, que eles puseram esses lambilambes com a imagem de uma negra aberta, nua, e criando essa conexão, essa provocação visual com as imagens, a prefeitura achou muito agressivo os lambilambes, tiraram as fotografias. O rio continuou coberto, não acharam nada ofensivo o rio coberto. Agora isso aí ficou... E aí tem uns pedaços do lambilamb, da cabeça da mulher também. eu... Essas fotos aqui são todas... Continua sendo o curso do rio Corujas. Aqui é o rio Corujas, um canal dele, e aqui essa outra foto mostra... Aqui já tem a ver com essa questão da participação das pessoas. Na verdade, está montado de uma maneira... Os slides estão montados de uma maneira... Eu inverti. Mas isso aí é uma chamada uma biovaleta. Essa praça, toda a drenagem dela, boa parte da drenagem dela, é feita superficialmente. Não é feita por tubos. Era antes. Mas, a partir do trabalho que foi sendo feito e de conscientização das pessoas, a própria comunidade se mobilizou. uma arquiteta, uma urbanista da FAO fez um projeto para essa praça. Esse projeto foi para a prefeitura e não foi implantado totalmente, porque a ideia era fazer reservatórios de água quando o rio enchesse, etc. Isso não foi implantado. Mas o rio continua aberto, a drenagem passou a ser toda superficial, existem pontes de madeira em toda a praça, porque a drenagem passa primeiro pela superfície para depois entrar no canal do rio. E isso... Várias alternativas que não têm nada a ver com entubar rio, com fazer piscinão, para que... Alternativas locais, eficientes, para que não haja enchente nos momentos de chuva forte em São Paulo. Então, é só... Esse é mais um personagem que as pessoas que a gente vai contando. Parece um personagem de livro. Ele está lá tomando banho no rio, o senhor Madureira. E foi uma cena curiosa. A gente vinha descendo com uma jornalista da CBN e ela contando que as coisas vão acontecendo. Ela abriu o microfone e desceu com a gente para fazer uma expedição rios e ruas para a rádio CBN. Chegamos nessa altura do rio, estava lá o senhor Madureira tomando banho tranquilo, pegando água ali, tem um lado dele, tem um caninho. Ele está enchendo um potinho de sorvete ali com água limpa. Morador de rua é safo, ele sabe onde é que tem água limpa para lavar sua roupa, para tomar um banho. Ele vai pegar água boa, não para beber, mas para se lavar. E, na beira do rio, tinha uma senhora com um neto, a dona Bernadette, muito preocupada com o senhor Madureira, porque ele estava nadando no esgoto. Ele falou, senhor Madureira, sai daí que isso é esgoto. Ele falou, não, mas daqui é água limpa, não, mas isso é esgoto. E a jornalista... Entrevistando os dois, uma... E foi um debate político interessante, que a dona Bernadette, ela falava que a maioria da população acha que aquilo é esgoto. E o Madureira, ele desafiava essa lógica de que era esgoto. Não, ele sentia, ele sentia na pele aquela água fresca. Vocês estão vendo a água no rio? Quem não está vendo, não está vendo, porque essa água é transparente. Vocês estão vendo as pedras. Vila Madalena, em São Paulo. Na verdade, a divisa, o rio faz a divisa entre a Vila Beatriz e a Vila Madalena, em Pinheiros. E Madureira, lá feliz, e o netinho dela, olhando a dona Madureira, olhando a avó, e no final a jornalista perguntou para o menino, você acha que isso aqui é rio ou é esgoto? Ele falou com vergonha de tomar a bronca da avó. Falou baixinho, só para jornalista. Eu acho que é rio. A gente também acha que é rio. Então, é, precisamos nos aliar ao menino também, à Madureira, enfim. Eu quero ver o rio assim. Não deu tempo, quando eu estava saindo de São Paulo, de pegar o trechinho da entrevista, mas lá, se vocês entrarem no site, vocês ouvem inteirinho a expedição. Ela começa na Foz e vai até o final do Parque Linear e tem esse trecho maravilhoso que é o debate da dona Bernadette e o seu Madureira. Esse é o mesmo rio, dez metros para baixo. O seu Madureira não pode mais tomar banho. Aqui. Cadê? Cadê? Ali na frente. Aqui, olha. Ele não pode mais. Ele não pode mais por causa disso aqui. É incrível esse trecho do rio, ele é muito didático. A gente tem levado muitas pessoas que o rio vai dando uma aula de como é que ele nasce, o que ele quer, como é que ele caminha, o que acontece, aonde que ele é roubado, aonde que ele é poluído. Então, ele vai contando uma história. A gente vai vendo com os olhos, sentindo. O cheiro do rio aqui já começa a ser diferente. E não é culpa do rio. O Luiz tem uma frase que eu acho fantástica, que é não existe rio poluído. Que tal? Não tem rio poluído. Já viram algum rio poluído? Dá um curto-circuito assim. Como assim? Os rios são poluídos. Não. Rio é rio, a poluição é nossa. É sua, é minha. Quando alguém disser para vocês assim, aquele rio fede, corrija na hora. Aquele rio não tem cheiro de nada. O cheiro é nosso. Não é do rio. É, não, né? Tem que ficar claro. Daqui para trás, daqui para trás, esse rio cheira como o rio. Daqui para frente, esse rio cheira como o que a gente pôs nele. Não como o rio. Legal. Aqui um detalhe, só para botar Bike Angel, outro movimento incrível. Aí são as conexões do rio e ruas com outros movimentos que estão rolando na cidade, ligadas ao amor pela cidade. A mobilidade, a agricultura, ao apreço pelas árvores, as árvores vivas são parceiros fortes nossos. A gente faz o caminho olhando para o azul e faz o caminho olhando para o verde. Então, tem a ver com cuidado, tem a ver com atenção. E o Bike Angel tem sido parceiro em várias ações que a gente faz de bicicleta em conexão com os Bike Angels. Eles são exatamente isso, são Bike Angels. E eles são voluntários e vão para proteger ciclistas ou ensinar ciclistas novos em São Paulo a um ciclismo defensivo. E o caminho do rio, para quem não sabe, é o caminho mais elegante para se pedalar. Vou falar daqui a pouco. Vai falar? Então, vamos lá. Esse é um outro... Isso aqui é uma horta. Então, a gente estava fazendo uma expedição e deu uma paradinha na horta porque tem várias coisas aqui que são interessantes de ver nessa horta. Infelizmente, eu não tenho uma foto da Cláudia Visoni em uma posição mais interessante para a gente ver ela. Então, a gente está vendo a Cláudia Visoni aqui só a parte de trás dela. Mas esse pessoal que está aqui estava na expedição. E aqui vocês estão vendo couve, cebolinha, etc. Isso é Pinheiros, Vila Madalena. Essa horta está na beira do Riacho do Corujas e ela é irrigada por nascentes do rio. Foram feitas várias cacimbas, que é uma maneira de capturar... É uma armadilha de água. Captura a água e a horta é irrigada por essa água. A água foi feita o teste na água para saber se era possível, se era uma água que prestava para isso. não é uma água potável para beber, mas é uma água que pode irrigar. Esse é outro movimento também, essa horta faz parte de um outro movimento que também tem muito a ver com essa nova visão de ocupação do espaço público, de interesse pelo espaço público, etc. Esses são os hortelões urbanos. Então, tem uma outra horta que ficou bastante famosa em São Paulo porque ela está no meio da Paulista. É a horta do ciclista. Na Paulista, fez um ano, um mês atrás, a festa, nós participamos, e ela está lá. Ninguém arrancou, ninguém... Ela passou pelo Ano Novo, ela passou pelo... Pelo 17 de junho. Passou pelas manifestações de junho, passou pelas greves dos professores, passou pela parada gay, passou por várias coisas que acontecem na Paulista, e ela nunca foi destruída. Nenhuma vez. Então, essas coisas são bastante significativas também. Beira de rio. Esse é em frente à horta. Então, é assim que a gente acaba uma expedição, rios e ruas, por exemplo. A gente senta para comer na beira do rio, faz um piquenique. Essa foto eu coloquei só para exemplificar. Também ficou fora de ordem, mas não tem problema. Eles estavam fazendo uma obra aqui na Lapa, isso, no City Lapa, e deu um problema numa galeria, e eles começaram a mexer nela. Isso era um sábado de manhã. A pessoa passou por lá, deu um jeito de arrumar o meu telefone, ligou para mim, falou assim, você precisa ir nesse lugar. Pega, porque eles vão fechar. Abre, pega e vai para lá. E eu estava na 25 de março, em São Paulo, uma rua de comércio, comprando uma coisa para o computador e tal, larguei tudo, peguei um táxi e fui para lá. Não, não foi nem de táxi, eu estava com um amigo que me deu uma carona. Eu falei, preciso ir. Ah, então vamos para lá. Quando eu chego lá, isso aqui já é novo, vocês estão vendo? Já é o concerto da galeria. É isso aqui, é a galeria antiga de tijolo em arco. Isso foi feito pela companhia CIT em 1930. Essa água que vocês estão vendo aqui é o córrego Ferraz na Lapa. Essas coisas são maravilhosas. Quer dizer, hoje em dia já tem gente que passa, vê, reconhece que tem um córrego ali e me liga e fala, vai lá para tirar uma foto porque vai tapar e você não vai ver nunca mais. Então, eu agradeço muito a Cira que ligou para lá. Essa é uma oficina também feita. isso é na beira da represa Billings, em São Bernardo, uma comunidade que está sendo urbanizada, porque tem ocupação, etc. O tipo de... Tudo que eles tinham de experiência de rio para eles, na comunidade deles, era isso aqui. Esse lugar cheira muito mal. Os esgotos todos caem nessa caixa aqui, etc., que, na verdade, é um riozinho que vai direto para a represa Billings. Só que, antes de cair na Billings, ele é assim, desse jeito. Depois que saiu da comunidade deles e eles não conheciam o rio que está a 800 metros da casa deles, eles nem, nunca, tiveram esse interesse de ir lá dar uma olhada. Aqui ele está bonito, é uma foto bacana, é porque não tem cheiro aqui na foto, porque é quase que insuportável ficar na beira dele. E aí, quando eles veem essa imagem e sentem o cheiro, uma coisa não combina com a outra, como vocês devem estar achando aí. Não combina isso aqui cheirar pior que o Tietê, mas cheira. E aí, isso tudo faz com que essas pessoas comecem a pensar por conta própria como é que a cidade é administrada, por que as coisas são desse jeito. Acho que vou pular. Acho que essa é uma pergunta que a gente deixa para os próximos minutos, para as próximas semanas, para os próximos anos, que o que a gente viveu, o que a gente está vivendo hoje foi sonhado, não foi um acidente. As pessoas desejaram essa cidade como a gente tem hoje. e São Paulo é um exemplo de uma cidade que foi desejada, com ruas, com avenidas, enfim. Qual que é a cidade que a gente quer? Qual que é a cidade que a gente vai estar sonhando agora? Acho que esse tipo de encontro, de fóruns, é para acordar a reflexão sobre a cidade dos sonhos. Isso aí, a gente precisa explicar uma condição de como os rios são tratados, como quando eles estão longe da percepção, mas eles são um lugar para escoamento de lixo, de esgoto, então tem essa conotação perversa. E pode piorar. Provavelmente, todos passaram por esse rio já. Ele está na Marginal, perto do Tietê, ele chama Quirino Santos, ele nasce ali no Parque da Água Branca, mais ou menos, aquele já próximo da fossa. Mas o Bueno estava dizendo que isso aí não é a pior maneira que pode ficar um rio. Indonésia. Indonésia é aqui, não é assim que é lá ou aqui, isso pode ser a Santos. Ou seja, lógico, a gente brinca às vezes que não tem muitos rios no mundo, tem um rio só, é a mesma água, em suas várias manifestações locais, mas é uma única água. Mais um pouco e não vamos precisar fazer uma rua em cima desse rio, pode passar por cima. E para a gente não ficar triste com esse riozinho, a gente mostra como a gente pode sonhar um rio que estava em uma condição horrorosa lá em Copenhague. E hoje a gente pode começar a criar essas imagens, como o Bob deve trazer aqui a realidade de um rio acordado, de um rio revitalizado, de um rio recuperado. Começar a criar esse imaginário dos rios que queremos. A gente colocou uma foto de um canal de Copenhague, porque aí você fala o primeiro mundo, Copenhague e tal, mas até a década de 70, ninguém queria estar nesse lugar também. Cheirava mal, era degradado, etc. Então, outro dia, esse lugar também não era desse jeito. Mas, por último, vamos mostrar uma imagem nossa e vamos fechar aqui, porque todo mundo está dizendo que o tempo acabou. Só eu. O pessoal pergunta. Ontem eu tive, essa semana, surpreendentemente, a gente deu uma entrevista para o Heródoto Barbeiro, do jornal da Record News, com produção aqui da assessoria aqui do evento, da Cainha, do Sesc. E ele foi incrível. Primeiro ele se surpreender com o assunto, que eu achei que ele já soubesse também. Era um jornalista, um cara culto, e ele ficou chocado com a realidade. E aí ele citou os rios abertos em Seul. E aí a gente teve chance de falar, não, acho que mais prático e mais barato do que até Seul ver um rio é pegar o metrô aqui, pegar um ônibus aqui em Santos, subir a serra e ver um rio aberto no bairro do Ipiranga. Ou seja, um rio que viveu 70 anos dentro de uma galeria, deu problema, alguém lá, o gestor falou, em vez de arrumar essa galeria, por que a gente não abre o rio? A gente fala que o herói não foi esse cara, foi o cara ao lado que falou, boa ideia. Você acha mesmo? Vamos fazer, então, poxa, é o cara que legitima a coisa. Então, a gente, nossas homenagens aos dois, ao maluco que falou em abrir o rio e ao esse segundo homem, essa segunda pessoa que falou, pô, vamos lá. E olha só o que eles fizeram. Em um ano, 70 anos, entre aspas, morto, em um ano, ele foi devolvido assim. Então, é objeto de visita, ou seja, não acreditem nesse rio, não acreditem, aliás, em nada do que a gente falou, porque a requer é que vocês vejam esses rios, vejam as águas, se interessem por essas águas, vão lá sentir, vão lá ver, vão lá no Ipiranga, contem essa história, levem pessoas lá. E eu vou começar a fechar minha fala aqui com o seguinte, que é bem curto. Isso aqui é absolutamente inspirador. A gente vai ter aqui Bob Walters para contar uma história que é inspiradora demais para a gente, que não é Seul, não é Coreia, é próximo de Nova Iorque, uma cidade com semelhança com São Paulo. E uma questão que eu queria fechar só dizendo o seguinte, o pessoal fala o que é rios e ruas. Eu posso falar que é uma atividade é uma iniciativa de educação para a cidadania. Legal. Posso falar que é uma iniciativa política. Também funciona. É uma iniciativa ligada à justiça, porque não é justo enterrar o que é vivo. É uma iniciativa socioambiental. A gente acha que a gente é ONG, a gente não é ONG, a gente é uma iniciativa ligada aos rios. Mas, recentemente, eu tenho sacado, aí eu volto àquele cafezinho, àquele primeira visita ao rio, eu tenho achado que é uma iniciativa espiritual, uma iniciativa religiosa, no sentido mais profundo de se ligar à vida, ao que é verdadeiro, ao que é nosso, aonde a gente mora. E acho que toda essa energia que a gente vem desfrutando tem a ver com essas bênçãos das águas. A gente se conectou com alguma coisa muito profunda e muito valiosa, que nos liga a todos. Somos todos feitos dessa água, dependemos dela, é vida pura. Então, estou absolutamente feliz, grato a ter conhecido o Luiz, grato a ter conhecido aquela nascente e cuidado com o cafezinho. O cafezinho pode gerar grandes coisas. Obrigado. Obrigado.